Estamos ouvindo muito nos últimos dias falar em registro definitivo e uso emergencial da vacina contra a Covid-19. No Brasil, o chamado registro definitivo seria a via normal para a liberação das doses, que é feita pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa. Como esse é um processo mais longo, os fabricantes solicitaram o uso emergencial. E qual a diferença entre o registro definitivo e o uso emergencial? Veja agora na reportagem. A Anvisa autorizou o uso emergencial das vacinas Coronavac e da Universidade de Oxford contra a Covid-19. A autorização é temporária. O uso emergencial é um uso destinado a uma população restrita de pessoas a serem vacinadas. Por quê? Porque os estudos dessa vacina estão numa fase realmente avançada, numa fase final, mas ainda não estão concluídos. Os grupos prioritários da vacinação desta primeira etapa são trabalhadores da saúde, idosos, indivíduos com deficiência e população indígena. Outras vacinas da mesma modalidade deverão chegar ao Brasil. É o caso da Sputnik V. Porém, um dos critérios é que os estudos clínicos estejam em andamento no Brasil. Eles pediram a nossa autorização para os estudos clínicos, mas eles não estão em andamento. Então, esse kit inicial de documentos foi restituído para que tão logo existam esses estudos em andamento, possamos receber aí sim a documentação completa e iniciar a nossa análise. As vacinas de uso emergencial só podem ser ministradas pelo SUS sobre a responsabilidade do poder público. Não podem ser vendidas em hospitais privados ou clínicas. A vacina para a população como um todo, ela precisa de um atesto chamado registro. E esse atesto chamado registro, ele fornece inclusive a possibilidade de comercialização. É algo que certamente virá, as empresas solicitarão um pouquinho mais para frente.